Olá, fofuchos! Tudo bem com vocês? E quem assistiu e gostou do filme da Moana, esse vídeo é super legal. Eu tenho esse livro aqui gigante da Criola, nós vamos pintar o Maui, e aí depois nós vamos pintar a Moana bebê, e aí por último nós vamos pintar o Pua e o Heihei. Olha que legal, pessoal! Então tá, vamos começar a colorir. Nós vamos começar pintando o Maui, ele tem a pele bem morena e é cheio de tatuagem. Tchau! 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 Agora é a vez de pintar a Moana bebê. Essa é a cena que ela tá olhando pra cima pra onda. Tchau! 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 E agora por último os melhores amigos da Moana que são o Heihei e o Pua. Tchau! 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 Eu vou até escolher um dos meus emojis para fazer o papel de sol e esse de óculos está fofíssimo! E é isso aí, Fufu! Os nossos desenhos ficaram prontinhos! Quero saber de vocês nos comentários qual desenho vocês gostaram mais hoje! Maui, Amona Bebê ou Pua com Heihei? Um grande beijo para vocês, pessoal! Bom final de semana e a gente se vê amanhã! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri